Aplausos 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 Vem, vocês estão? Vem, vocês estão? Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Bora, ganha aí logo aí! Aperta, aperta, aperta isso! Aperta aí! Anda, anda! 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 Jogo! Jogo! Anda! Vamos junto! Bora, Manu! Pessoal Zé! Zé! Zé, Gabriel! Muito bem, Gabriel! Aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Algo! Algo! E, vamos! Algo! É, Manu! Densas estão aqui em bandeira! Gabriel! É só a pera da frente! Vem, vem tourar aqui! Gabriel! Olha pra bola, Manu, olha pra bola E o gol, caça logo a bola Atenção Z, atenção esquerdo, trigo, toma atenção esquerdo, trigo Toma a chapa o quê? Toma a chapa o quê? O jogador está aqui, olha o espaço que há O que está a fazer aí, Batardo? Batardo, o que está a fazer aí, Batardo? Tem, tem, tem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 Vem Boa tarde, é tu, amor 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 Salve, Manoel Salve, Manoel Obrigado. 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 Rodrigo, tem suas costas. Rodrigo, olha as costas. Zé, vai bater o canto. O que é isso? Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 O BALAR A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL BRASIL 패 Manu, Manu, é isso, é isso. Joga! Vai, vai, vai! Lava, lava, lava! Lava, lava! Lava, lava! Lava, lava, lava! Lava, lava, lava! E aí, Zé, calma! Zé, volta a morder! 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 Zé! 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 Zé, volta a morder! Zé, volta a morder! Aplausos Aplausos O América da frente Manu, não se diz Diogo 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 Rodrigo Miguel Miquel E aí Olha abaixo, João abaixo, João Peraí Zé Vai agora, cara, rola e outro senta aqui Zé Vai agora, espera, espera, espera Zé, Zé Zé, parece que é o pungo meu Pung, 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 calma Então vai surgir A graft, poderão Se Rivera Vocês Лamp Kapira É bem aí Vai agora Vamos lá É bem aí Vai lá É bem aí Aqui, meu. Olha, olha. Moura, vai lá para o dedo. Para, para, para. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Vai, Miguel, vai. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vamos. Vai, Miguel. Vamos. 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 Olha uma bolinha! Olha uma bolinha! Olha um puto, olha uma bolinha! Olha Eduardo! Puto, olha uma bolinha! Olha, vou pedir uma bolinha! Ajuda-nos a ir para trás. Ele está ali à frente e dirigiu para trás. Este é o mundo horrível. Agora eu vou segurar, segurar, segurar. Eu tenho que sair. Eu posso ir na mão! Eu não tenho que sair! Não! Corre! Obrigado. 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. 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 Solta, 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 solta. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Solta, 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 solta. Bora Eduardo, bora Eduardo, anda, anda Eduardo, anda, vamos, que ganhou, que ganhou, isso, bora, nossa, bora Jaime, vai a tornar, jogar com o gol, bora Eduardo, Rodrigo, sai de Lucreste, bora Eduardo, bora Eduardo, bora Eduardo, bora Eduardo, ganhaste Eduardo, ganhaste Eduardo, bora, 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 b Amigo! Morais! Bom primeiro posto! Estão ali! Bom, bicho! Precisa! Se eles te fazendo, vai lá! Vou de praia na bola, hein! Mocca! Ah, basta daí! Se. Agora, basta! Tudo bem? João! Cabeu! Cabeu, bicho! Com o caba! O que é isso? Olha! Não fiquem parados! A bola está a saltar, vão tirar a bola daí! Garcês, as costas! Vira a bola! Olha! Dois, três, três gols! Paz, não! Vira a bola! Olha! Dois, três, três gols! Vamos abrir! Vamos lá, pique! Vamos lá, pique! Vamos lá, pique! Não precisa de baliza, não precisa de baliza! Coragem! O primeiro posto, porragem! Rodrigo, olha aí esse aí, olha aí esse aí! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! e, morrer! Conex, chico! Conex, chico! Criar! 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 O! 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 A gente vai entrar! Bora! 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 Língue, saia de ícone! Saia de ícone! Bora com vocês! Vocês já ficaram volto a chegar com elas! Vamos rápido! Opa! Ó reis! Vem aí! Você está a evitar! Você está a evitar-me, Latão! Pronto! Bora! Rodrigo! Você está a evitar quem, Rodrigo? Rodrigo! Oitento, Rodrigo! Tchuta! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Baixa, Timão! E o gol! E o gol! E o gol! E o gol! Como asci until the ball o gol ou gol umm... O gol! Alrounce! Alrace! 비輸 delخele! Go! Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?